Todo mundo sabe que o Blocks Fruits atualizou, e simplesmente apareceu um contador em cima dessa ilha, que no caso tem 30 segundos para esse contador chegar em 00, e muito provavelmente quando esse contador chegar em 00, o evento de Natal vai começar, o verdadeiro evento, porque pra mim, já meio que algumas coisas ficaram pra trás, e é legal que você tem uma base, porque ele mostra que daqui 10 minutos vai rolar, e daqui 5 minutos também vai rolar, então tipo assim né, ele meio que te avisa quando vai acontecer, e ó, o presente, então tipo assim, faltando mais ou menos 7 segundos ali né, o negócio já meio que coisa né, e ó, eita pega, tá abrindo ali, o que que tá acontecendo? Vai abrir o presente mano? Abriu! Tá, abri, e aí o que que veio? Ah, eu ganhei uma fruta do giro! Nossa, mentira! Pera, é só isso? Starting? Tá, se eu ficar aqui vai vir mais? Porque no vídeo que eu tinha visto de um, é, de um dos moderadores, tinha mais né, tinha mais presente, eu quero mais, tem mais! E como vocês viram, a gente acabou pegando o presente, pelo que eu entendi, aparentemente esse presente, ele spawna um presente pra cada pessoa que tá no servidor, na verdade, não que esteja no servidor, mas que esteja aqui. Então, por exemplo, se eu tiver com duas pessoas aqui né, na ilha, você vai ganhar o presente. Eu não sei se na ilha ou em qualquer outro lugar, porque não tem como a gente testar, pra testar vai aparecer daqui 30 minutos. Eu acabei gravando esse vídeo e vi que tava com muitas informações que, assim, talvez mudariam, então eu fui atrás, ver se eu consegui algumas informações, e eu consegui informações quentíssimas pra mostrar, E pra ensinar pra vocês tudo sobre esse update. E cara, pelo que parece, eu não sei se isso é true da true, mas tá tendo um bonuzinho de XP, de Beli, essas coisas. Deixa eu só derrotar eles com a Dor, porque eu quero pegar a maestria da Dor, tá ligado? E mano, dá pra você farmar, tipo, bastante candy, tá? E você consegue candy pra caramba, só derrotando os NPCs aqui da ilha, tá? Você não vai conseguir derrotando outros NPCs, pelo que eu sei. Ou os NPCs do seu level. Eu teria que pegar uma conta de level mais baixo pra poder testar, mas se alguém soubesse realmente tá funcionando, né? Tipo, em contas mais level baixo, comenta aí que eu vou deixar o comentário fixado pra rapaziada saber, porque infelizmente eu com a minha conta agora, eu não vou conseguir testar. E assim, é... vou ficar devendo nessa parte. Pronto, derrotei aqui, ganhei a missão. E cara, é... outra coisa, o level cap agora é 2.450, não é tipo 2.500, é 2.450. Ou seja, o level cap tá 2.450, então, né? Bem tranquilo aí, o level cap a gente consegue fazer bem de boa. E o... junto a paralelo, né? Ao evento dos presentes aqui, existe os NPCs, que existe o Grad Elf, né? Que ele basicamente, ele troca Candy por fragmento, então tipo, é... 50 Candy é 200 fragmentos e 50 Candy é 500 fragmentos, tá? Isso que você consegue trocar por fragmentos. Aqui você também consegue trocar fragmentos por 20... dobro de XP por 15 minutos, né? 50 fragmentos por... dobro de XP por 15 minutos, 75 fragmentos por reset de status. Eu tenho que ver só depois se é acumulado, não sei ainda. E pra trocar a raça, é 100 Candy, tá? E aqui na frente da ilha, nós temos o Santa Claus aí, o nosso queridíssimo Papai Noel. Onde pra você pegar o gorro do elfo, é 250 Candy, e pra você pegar o gorro do Papai Noel, 500. E pra pegar o trenó, é 1000 Candy, tá certo? Existem algumas coisas também que tão rolando junto com o evento do baú. Existe a chance de você pegar o terceiro item mítico lançado aqui no Blocks Fruits. Eu não tenho ele, mas é a Santa Claus Cape, né? Tipo, seria a capa do Papai Noel. Ela dá 200 de HP, 15% de velocidade e 20% em todo o ataque. Eu acho que conta como fruta, tudo, tudo, tudo aumenta em 20% o dano de ataque. Aqui nessa ilha tem um NPC pra você pegar a missão. E eu acho que na mansão da tartaruga não deve ter nada aqui, né? Mas pelo que eu vi, parece que tem um NPC onde você consegue girar frutas com os candies. Eu não sei se tá em outro lugar, mas aparentemente no resto da ilha, no resto das coisas não tá nada. E eles também terminaram, né? De tirar aqui as coisas que ficaram, né? Os resquícios que ficaram do evento de confete. Então, né, você não tem mais os resquícios de confete. Além de que agora também tem, né, esses bundles pra você que vai comprar fruta e quer comprar fruta, você pode comprar, né? E vale muito a pena, você economiza muito. Pra vocês terem uma noção, é exatamente o que tá aqui, é o que você economiza. Inclusive, se você for comprar qualquer coisa com Robux no Bloxfruits, não se esquece de usar o meu código, o meu starcode, que é João. Quando você for colocar Robux, no canto esquerdo tem a opção, coloca lá o código João, printa e me manda aquela fotinha lá no Instagram, demorou? E o que que acontece? É que você pode comprar que você ganha essas coisas, né? A Leopard permanente, a Dragon permanente. Eu não vou comprar porque eu já tenho, então, tipo assim, eu meio que estaria jogando Robux fora, tá ligado? Mas a única coisa que eu queria, realmente tô curioso, é pra saber se essas frutas que vão pro baú, né? Se eu ganho uma delas que vão pro baú, o que que acontece? Eu sei que ganho elas permanente, mas eu não sei se eu ganho elas também pra, tipo, que vai ficar guardado ali no baú. Tô muito curioso pra saber se realmente, né, é isso que eu tô pensando ou não. Então, eu queria muito poder testar, né, e ver realmente como é que tá acontecendo. E o mais legal é que dentro do próprio Bloxfruits, os eventos tão rolando nos outros mundos, né? Pelo que eu entendi, tá rolando evento em todos os mundos do Bloxfruits. E tanto no primeiro mundo, quanto no segundo, também tem a ilha, tá? A do primeiro mundo, ela fica atrás da ilha do gelo. E aqui no segundo mundo, ela fica entre essa ilha aqui e o barco assombrado. A diferença é que aqui não tem os NPCs, tá? Tipo, pra você upar. Tem aqui o Santa Claus pra você pegar as coisas, né? E aqui tem o Green Elf, tá? O Green Elf tá nesse local. E, diferente do outro, o Magic, né? Ele tá aqui, tá? O Magic Elf. Então, você consegue sim. E aqui no meio, você consegue pegar o presente, né? O seu presente de Natal. Então, assim, os outros mundos tá funcionando. E pelo que eu entendi, aquele negócio. Eu acho que é 50 levels a menos e 50 levels a mais. O NPC tem que ter pra você conseguir formar os candies, né? Eu no primeiro mundo, tenho que ter como outra conta minha. Então, eu consegui, tá? Os candies estão funcionando. Então, agora eu quero aproveitar, né? Que daqui a pouco já vai vir de novo o presente de Natal pra poder ir lá e conseguir. E lembrando que quando você vai pegar o presente de Natal, vai aparecer um presente pra cada e você só vai poder abrir um, tá? Tipo, você não vai poder abrir mais do que um. Então, tipo assim, né? Você tem que ser respeitoso, né? Você tem que ser um cara bomboso. E você consegue farmar muitas frutas sim. Eu não sei se aqui, por exemplo, ó. Eu que tô level 2.400. Se for 50 levels a menos do que eu, eu poderia ir pra Ice Cream Land. Acho que eu poderia vir aqui. Deixa eu ver. Você é... Não, não. Você é bem mais fraco, carinha. Eu achei que você talvez fosse mais forte. Não, 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 não. Você, você não. A gente pode partir, então... Cara, eu acho que é pra chocolate... Ah, é Island mesmo. Aqui, terra do chocolate. Então, aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, 3 mil... 3... Aqui, ó. Esse aqui, vamos ver se derrotando ele, ele vai dropar pra gente os doces, né? 50 levels a menos, ó. Já dropou os doces. Então, beleza. Você pode tentar farmar. Eu já não consigo mais, né? Porque eu queria aproveitar o game que eu conseguisse simplesmente, né? Farmar com loguia, né? Porque daí seria maravilhoso. Deixa eu ver aqui você, ó. Vamos ver se você dropa os docinhos pra nós. E nós temos que aproveitar que já já o tempo tá indo lá, hein? Ó, não consegui. Vamos ver se aqui eu vou conseguir farmar os candies. Provavelmente, mano, é como eu falei, os 50 levels, ó. Não consegui farmar os candies. Ou seja, eu definitivamente preciso, né? É só essa diferença de level. Infelizmente, mas faz parte. Mas, ó. Vai aparecer outro... Outro presente pra gente. Deixa eu ver, ó. Tem gente chegando aqui, ó. Gente upando, gente chegando. O negócio... Ai, doido! Tá bom demais! Ó. E daí você consegue pegar, né? E num desses presentes, pode ser que venha a capa. Mas o legal é que a cada uma hora você pode pegar uma fruta aqui. Então agora, ó. Tá o Coisa aqui comigo, ó. E você não consegue fazer nada, Cacaxo, ó. Aqui tem PVP. Ó. Aqui é Safe Zone. Não tem como tirar PVP, tá? Deixa eu ficar aqui perto, né? Ó. Vem um presente pra ele. E um presente pra mim. Ele vai abrir o presente lá pra ele. E eu agora vou abrir o meu presentoles, ó. Ó. Ó, vamos abrir... Ó, dá pra você dar licença no meu presente aí? Dá pra você dar licença? Ele pegou a fumaça. Eu quero tirar... Eu quero... Dá pra você... Dá pra você dar licença? Eu quero abrir o meu presente em paz. Na verdade, eu quero ficar... Eu quero tirar pra thumb, né? Ah. Eu perdi meu presente. Legal. Pelo menos já é outra informação. Então, no caso, se você não pegar... Meu filho já era. Você tem que ser rápido. Você viu aqui. Não durou, tipo... Deu 15 segundos, 20 segundos. E eu não peguei e sumiu. Bom, não tem tanto problema. Porque, cara, eu vou fazer esse evento demais. Então, assim... Você pode farmar Kendis, né? Aqui na ilha. Na verdade, você pode farmar em qualquer lugar, né? Não precisa de missão. Não precisa de nada. Você pode farmar os Kendis. E você pode trocar por esses NPCs. Essa ilha aqui, ela provavelmente vai continuar, né? Não sei como é que vai ser o futuro dela. Mas ela vai continuar depois. Porque tem os NPCs. Então, assim... Podem ficar bem tranquilos. Nos outros mundos, provavelmente, ela vai desaparecer. Porque é uma ilha mais de evento. Então, assim... Você pode farmar Kendis à vontade. E trocar por essas coisas. E o item novo, né? Que é um item secreto, mítico. Que é a Santa Cape, né? Que eu ainda não encontrei. Não vi. Eu vi isso numa live de um outro youtuber. Então, assim... Logo, logo a gente conquista. Logo, logo a gente consegue desse jeito, mano. E, cara... Agradecer esse evento épico que o Bloxfruits fez pra gente. Porque, cara... O Natal tá zica, mano. Isso sim, tá zica.